Música Seja bem-vindo a mais um à prova, o magazine das redes sociais da Fpac. Hoje o destaque vai para o Rally Vinho da Madeira, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Rallys. Com o Citroën C3 Rally 2, os espanhóis Diego Rui-Loba e Anja Luís Vela foram os vencedores à geral da 65ª edição da Prova Madeirense. Já no que diz respeito à tabela do Nacional de Rallys, o triunfo sorriu Armindo Araújo e Luís Ramalho. Foi a segunda vitória da dupla do Secoda em 2024 que se viu assim à liderança do Campeonato, onde só Armindo Araújo e Chris Mick podem aspirar ao primeiro lugar final. E Luís Ramalho garantiu antecipadamente o título nacional absoluto de navegadores. A dupla do time Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio e José Teixeira terminaram na segunda posição entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys. Ernesto Cunha e Rui Raimundo completaram o top 3. A verdade é que muito contentos de ganhar Madeira. É um Rally muito importante para todos os portugueses. Foi um Rally excelente para nós. Nós fazemos um pódio no Vinho Madeira, em geral. Vencemos para o CPR, ganhamos a Power Stage para o CPR. Foi uma excelente operação. Estamos muito contentos. Foi magnífico para nós este Vinho Madeira. Diverti-me bastante. Diverti quem estava na estrada também a ver. Podia ter feito melhor, mas nós tivemos um pequeno problema com o carro. Fez com que nós perdéssemos algum tempo. Mas isso está resolvido. Sabemos o que é que é. E pronto, agora é vir o Rally da Água. Que é para a gente conseguirmos fazer melhor que isto. É o nosso melhor resultado no Campeonato Nacional. Acho que fizemos aqui uma boa operação em termos de pontos para o Campeonato. Mas, sobretudo, fizemos uma grande evolução com este carro. E fomos melhorando e experimentando coisas diferentes. E penso que, como pilotos, sai daqui um pouco melhor. E, portanto, esse também era o nosso principal objetivo. Como já é habitual, o público madeirense não faltou. Antes da prova, os fãs fizeram as suas apostas quanto ao vencedor do Rally Vinho da Madeira. Penso que é o espanhol. Quem será? Espero que o Alexandre Camoz consiga. Mas vamos lá ver se consegue o Madeirense e sempre o Madeirense. Não tenho preferência. Se o Madeirense, claro que gostava que o Madeirense ganhasse a prova. Nas duas rodas motrizes, houve também muita luta pela conquista do lugar mais alto do pódio. Depois dos desaires no Rally de Portugal e no Rally de Castelo Branco, o Golopes, navegado por Walter Cardoso, arrecadou o primeiro lugar. O Golopes assinou essa posição logo na segunda classificativa para não mais alargar. Gonçalo Henriquez, atual líder das duas rodas motrizes, com Inês Veiga como navegadora, terminou na segunda posição à frente de António Corzón e Paulo Curnal. Desde o início que as coisas correram bem para o campeonato das duas rodas e conseguimos vencer grande parte das classificativas, se não todas, exceto a Superespecial, demonstra o trabalho que nós fizemos para preparar este Rally e durante toda a semana e durante estes dias, que foi um Rally muito intenso, muito longo e exigente, mas acho que tivemos ao mais alto nível. Satisfeito seria com o primeiro, claro, como é óbvio, mas um segundo lugar acaba por não ser mal. Ainda conseguimos dois pontos extra na Power Stage, que nos dá algum conforto. Temos agora 20 pontos de vantagem no campeonato. Foi difícil, não há etapas fáciles, mas a gente gostou. Estou muito grande, dois dias, mas o resultado não é ruim. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting tem vindo a apostar cada vez mais na sustentabilidade ambiental no desporto automóvel, uma preocupação que marca a atualidade mundial. O Rally Vinho da Madeira é uma das várias provas do desporto automóvel que se preocupa com o meio ambiente. Tendo isso em conta, foi organizado um fórum para se debater vários temas ligados à sustentabilidade. Decidimos fazer aqui um fórum sobre a sustentabilidade ambiental no desporto automóvel, no sentido de abrirmos também a discussão e o debate das questões ambientais para fora do meio, aproveitando a presença de pilotos, de equipas e também contando com a presença de uma delegação da Federação Internacional, responsáveis pela área da sustentabilidade. Foi ainda assinado um acordo entre a Federação e o Governo Regional da Madeira. Tudo com os olhos postos no futuro do planeta. A sustentabilidade ambiental é um aspecto importante que nós consideramos, mas a sustentabilidade é muito mais que a sustentabilidade ambiental. E isto tem que ser um trabalho de todos, não só dos clubes, dos pilotos, das equipas, dos oficiais do desporto automóvel, mas temos que envolver a sociedade. A sociedade tem que ser chamada a esta responsabilidade, tem que ser capaz de entender aquilo que é importante, porque nós temos pela frente grandes desafios. Temos que há duas delegadas dessa área que vêm ver o que nós estamos a fazer e que isso pode servir de exemplo para outros países. Como sabem, estamos a usar gasolinas 100% sintéticas. Somos talvez o primeiro país na Europa a fazer nos Rally 2. E não só as gasolinas, isso é gasolinas. Eu acho que é a medida mais revolucionária, digamos assim, na área da sustentabilidade. Mas há um conjunto e uma panóplia de ações que estamos a fazer nessa área e que estão a dar um contributo forte para ajudarmos o ambiente que bem precisamos. Medidas que procuram promover as boas práticas ambientais no desporto automóvel nacional. Desde os mais pequenos até aos mais graúdos, a caminhada para um mundo mais verde já está a ser feita. Armindo Araújo e Ricardo Teodósio colecionam vários títulos e várias vitórias. No entanto, os dois nunca venceram a prova em Madeirense, mas continuam a acreditar que há sempre uma primeira vez para tudo. Eu tenho a consciência que é um Rally difícil, muito difícil. Temos os nossos colegas daqui que são muito fortes, além de não fazerem contas para o CPR, mas fazem parte da geral. Eu tenho plena consciência que isso é muito difícil de acontecer, mas eu vou dar o meu melhor e tentar que isso aconteça. Venho sempre à procura de vencer, estamos cá sempre a lutar pelo pódio, pela vitória. Sabemos destas dificuldades, do grande desafio aqui ao Vinho Madeira. Gostava muito de vencer, sei que é difícil, mas vamos dar o nosso máximo do princípio até ao fim. O Rally Vinho da Madeira foi também pontuável para o Campeonato de Rally Escoral da Madeira. Alexandre Camacho, que este ano não gostava de fazer o Campeonato Regional, foi o melhor dos madeirenses. O recordista de vitórias no Rally Vinho da Madeira estreou assim da melhor forma o Toyota Yaris Rally 2, nas mãos de um piloto nacional, sendo ainda o melhor português com o segundo lugar da geral, mesmo tendo pela primeira vez Carlos Magalhães a ditar as notas. Na segunda posição ficou o Skoda Fábia de Miguel Nunes e João Paulo, que garantiram os pontos máximos no Campeonato Regional. Miguel Caires e João Miguel Sousa, com mais um Skoda Fábia, foram os segundos melhores entre os inscritos do Campeonato de Rallys Coral da Madeira. Também em Skoda, Rui Pinto e Marco Macedo completaram o pódio do Campeonato Madeirense com mais um Skoda Fábia. Quanto às duas rosas motrizes, vitória do Renault Clio Rally 4, da dupla Rui Jorge Fernandes e João Pedro Freitas. Foi um dia em crescendo, tivemos a mudar o carro durante os dias todos, e hoje, se tivéssemos o carro de hoje, ontem se calhar podíamos ter outras armas para lutar mais um bocadinho, mas estamos muito satisfeitos com o resultado final. É positivo para as contas do campeonato, o rally em si não, não era este rally que queremos fazer, queremos estar um pouco mais fortes, mas não conseguimos, vamos tentar identificar aquilo que correu menos bem e tentar voltar mais forte na próxima prova. A Peugeot Rally Cup Ibérica, assim como a Peugeot Rally Cup Portugal, tiveram no Rally Vinho da Madeira a penúltima ronda do calendário. O Glópez e Walter Cardoso venceram as duas competições. A Peugeot Rally Cup Ibérica rumou até à pérola do Atlântico para a penúltima ronda da temporada do calendário o Rally Vinho da Madeira. Estiveram presentes 10 duplas. O Glópez e Walter Cardoso foram os grandes vencedores. A dupla entrou a liderar. No entanto, perdeu a posição na segunda especial discutida no dia de sábado, a classificativa de Palheiro Ferreiro. O regresso ao primeiro posto aconteceu na última classificativa do segundo dia de prova. Já no último dia, Lopes não arredou pé do lugar mais alto da tabela classificativa. A dupla venceu também a prova que era pontuável para a Peugeot Rally Cup Portugal. O resultado é muito positivo para a Peugeot. Ontem foi um rally muito disputado, mas com as existências do Vítor Saia e do Miguel Garcia, as coisas hoje simplificaram-se um pouco. Tivemos, durante a manhã, a gerir um pouco o andamento, a controlar o Unai. Depois, à tarde, quisemos guardar pneus agora para a Power Stage e atacar aí para garantir os três pontos. Infelizmente, não conseguimos. Estivemos lá quase, mas perdemos há algum tempo. Mas pronto, o resultado é muito positivo e vamos para a última prova com a máxima força para lutar pelo campeonato. No lugar intermédio do pódio ficaram os espanhóis Unai de Ladeesa e Daniel Sousa Orreda. Terminaram a prova madeirense com uma diferença de quase 30 segundos para os líderes da Copa. Os madeirenses João Sousa e Filipe Fernandes subiram ao lugar intermédio do pódio. Muito contento. Nos costou um pouco as primeiras passadas de hoje. Al final, era o nosso primeiro dia neste rally, ou seja, a nossa primeira vez no rally. Al final, nos costou bastante, mas, bueno, nas segundas passadas hemos tentado melhorar bastante e nos temos levado ao TC+, assim que um segundo posto e um TC+, ou seja, bem, super contentos. Chegamos ao fim em terceiro. É um grande resultado para nós. Primeiro rally com o carro, depois cinco anos de parado. É muito bom, apesar de nós fizemos um bem o trabalho de casa e para tentar, temos algum conhecimento dos troços aí para tirar a diferença para os carros. Temos aqui grandes pilhotes que estão habituados a estes carros, mas nós não. Então, acho que o fator casa fez um pouco a diferença, não tendo o meu mérito, mas foi muito positivo. Rafael Reigo e Ana Gonçalves terminaram na quarta posição. Já Guilherme Meireles e Pedro Alves completaram o top 5 da Peugeot Rally Cup Ibérica. A Copa Ibérica vai dar por encerrada a temporada 18 e 19 de outubro no Rally da Catalunha. Antes disso, os pilotos da Peugeot Rally Cup Portugal fecham a época em setembro no Rally da Água. Fora de portas, os portugueses continuam a destacar-se. Este fim de semana, apesar de não ter pontuado na corrida realizada no Assumring na Suécia, Martim Menezes garantiu o décimo lugar final no troféu Academia SIG-FIA. O piloto Fubac Junior Team competiu com mais de 50 pilotos de todo o mundo, de recordar que o jovem mederense irá representar Portugal em outubro no FIA Motorsport Games. Também, Filipe Albuquer conseguiu mais um pódio no Campeonato Imsa. Com a acura da equipa WTR Andretti, que divide com Ricky Taylor, o piloto de Coimbra fez a pole position e terminou em terceiro na corrida realizada na pista de Road America. A dupla esteve perto da vitória, mas também, perto do final da prova, uma bandeira amarela e a paragem nas boxes deitaram por terra. O melhor resultado. Já João Rebelo Martins, na companhia de Bruno Campos e Marcos Rodrigues, triunfou nas 4 horas de KLM, na classe C, terminando na 22ª posição da geral. No fim de semana, acontece a 3ª prova da temporada do Campeonato dos Açores de Rallys. A 43ª edição do Explore Santa Maria Rally vai para a estrada nos dias 9 e 10 de agosto. Também no dia 10, realiza-se a 2ª super-especial sprint de Montalegre. E teremos ainda a perícia de Caves. O dia 11 de agosto fica reservado para a 1ª demonstração Cars & Cans, São Pedro da Cova e também a demonstração Gouveia. Ainda neste domingo, mais uma prova do Campeonato de Portugal de Perícias, a perícia Cidade da Meda 2024. Ou à prova de hoje, cruza a linha de meta. Prometemos alinhar de novo à partida, mas agora só na 1ª quarta-feira de setembro, sempre nas redes sociais da Fpac. Até lá, já sabe, vá às corridas e, se for caso disso, boas férias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho